Aqui é o radialista Nilson Nonato, município de Baião. E a gente está aqui para passar a situação do Covid-19 aqui no município de Baião. Portanto, ontem, aqui na unidade de saúde de Eusina Meirelles, entrou um cidadão baionense de 59 anos, entrou no dia 25, ou seja, ontem. E hoje, por voltar das 12 horas da manhã, foi a óbito. É 59 anos de idade, natural aqui da sede do município de Baião. E realmente, o primeiro caso de óbito aqui no município de Baião de Covid-19. Segundo a Comissão de Combate ao Convite aqui do município de Baião, junto aí à Secretaria Municipal de Saúde, informa que nós temos no município de Baião hoje, caso suspeito, nós temos um. Óbitos, nós temos um, esse que morreu hoje por volta das 12 horas da manhã, neste domingo. Caso descartado, nós temos um. E visita técnica, 48. E caso suspeito, no momento, está zerado. Portanto, a situação no município de Baião é essa. Há um decreto aqui do prefeito municipal que foi renovado esta semana, em relação ao somente do comércio. Comércio essencial sobre o mercado, está funcionando no horário das 7 até as 7 da noite. E outros serviços não-senciais, a partir desta segunda, vão ser fechados aqui no município de Baião. Há também uma barreira na entrada da cidade, onde restringe as pessoas de entrar. E a partir desta segunda, segundo a informação da Comissão via Secretaria Municipal de Saúde, todas as pessoas que adentraram o município vão estar com documento de identidade, tanto na saída como na entrada do nosso município. Aqui nós temos um município que a maioria das comunidades são agrícolas, até as pessoas que vão para essas comunidades também vão ter que apresentar o seu documento de identidade. Nós vamos buscar mais informações daqui a pouco com um membro da Comissão de Combate ao Covid-19, aqui do município de Baião. Portanto, já já, a gente volta com essa entrevista com um membro da Comissão do Covid-19, aqui do município de Baião. E só para a gente fechar aqui, a partir de amanhã também, vai ser obrigatório o uso da máscara aqui no município de Baião. Já já, a gente volta com outras informações para você, falando diretamente com o representante da Comissão de Combate ao Covid-19, aqui do município de Baião.